Cantor e atriz que brilhou no papel de Hannah Montana, conta o meu amigo Zeca Camargo, como é a vida de quem virou celebridade desde criança. What's up, Brazil? It's Viley Cyrus. I'll catch you guys later on Fantástico. Muito chique. A gente espera você amanhã no Fantástico. É logo depois, Falsão. Até lá. Tchau.